Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos mais uma vez aqui na T-Rex GNV para tirar dúvidas sobre esse combustível que gera tanta polêmica, que tem tantos mitos e uma dúvida que todo mundo sempre pergunta, sempre quer saber Por que raios no carro GNV dá tanto problema de vela, de cabo? Por que raios no carro GNV dá tanto problema de vela, de cabo? E para tirar essa dúvida, eu estou aqui hoje com o Maranhão Especialista Conta para nós, conta para o pessoal aqui que nos assiste que tem tanto mito ou tanto problema com vela e cabo de vela no carro GNV Na realidade é uma verdade, essa questão aumenta o prazo para a troca Ele reduz do que seria no combustível líquido Ele tem maior dificuldade de queima, então ele vai exigir mais do componente e toda a parte de ignição do carro, de cabos, velas e bobinas Então essa dúvida procede, no carro GNV existe desgaste maior de vela, cabo de vela e aí isso requer a troca mais frequente Normalmente a troca, a substituição do componente ali pelo fabricante das velas ou pelo fabricante do veículo, e uma vela comum seria de até 50 mil km rodados No GNV essa quilometragem cairia pela metade ou um pouquinho mais, seria entre 25 e 30 mil km Para um carro que utilizaria velas de irídio ou de lítio, aí ela tem uma durabilidade um pouquinho maior que seria de 70 a 100 mil, mas no GNV ela tem uma redução ali para 50, 40 mil km ela já necessita troca Porque o GNV é um combustível que ele, como eu já disse anteriormente pela dificuldade da queima ser um pouco maior, então ele vai exigir mais da resistência dos componentes como são componentes resistivos, mesmo que ele ainda esteja ali ainda com a sua capacidade de carga normal mas se ele tiver com uma fuga de resistência ali, já vai dar falha no componente porque é um componente que é a parte do carro Agora uma pergunta, Maranhão, uma pergunta O meu Versa era vela de irídio, rodava no GNV já troquei ela com 120 mil, que ela demorou a incomodar Na verdade eu troquei porque eu achei que já estava passando muito era o original do carro ainda da Nissan, troquei com 120, rodei mais uns 60 mil e eu não senti nada no carro, isso é normal? Isso acontece, quando o GNV ele é bem instalado, a regulagem está ok todos os componentes estão ok, acontece dessa durabilidade ser maior Só que o que acontece, com o tempo tu vai percebendo que o teu consumo vai aumentando É a vela que já necessita trocar Já não está mais queimando Já não está mais queimando O que acontece, tu vê que caiu a... Caiu a autonomia Aí tu vai trazer o carro aqui pra gente e vai falar Ah, caiu a autonomia Não adianta eu ir lá e mexer no mapa Se ela já tinha uma autonomia boa e começou a cair assim gradativamente Não é regulagem Não é regulagem, seria o tempo de vida útil do componente que já teria acabado Então a pergunta, qual é a melhor forma do motorista, um proprietário de carro GNV Está acompanhando essa evolução, esse funcionamento aí do sistema das velas Para ele não ter problema e para ele não ter surpresa Porque ninguém, ainda mais o motorista aplicativo, não quer ter a surpresa de quebrar no meio da rua E assim, putz, e agora? Ah, foi vela, cabe de vela Qual a melhor forma do cara fazer isso? A melhor forma para ti não ter surpresa é estar fazendo todas as manutenções ali nos seus prazos periódicos, né? Não tendo as revisões em dia, tu não vai ter uma futura e uma eventual surpresa ali a qualquer momento Então na revisão você consegue testar a vela e o cabelo para ver se está bom no carro Se está bom, para continuar mais no roubo Então pessoal, fica a dica se você tem carro com GNV Muito cuidado com a manutenção, muito cuidado com as revisões Porque o que estraga carro não é o GNV O que estraga carro é a falta de manutenção E Maranhão, Tiago me falou que para quem é seguidor aqui do canal Tem uma condição diferenciada para fazer as revisões e manter o seu carro em dia Você sabe qual é? Isso aí pessoal, as revisões para quem é seguidor do Fernando ali no canal, R$100 Aí confere vela, cabe de vela Tudo conferido, conforme manda ali o manual do proprietário do veículo Então gente, ficou mais alguma dúvida Se você tem mais alguma dúvida sobre GNV Só deixar aqui embaixo nos comentários Maranhão, obrigadão pela atenção E se você quer instalar um GNV com qualidade GNV de primeira Procura aqui o pessoal da T-Rex Os contatos estão também aqui na descrição, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? E aí Legenda por Sônia Ruberti